Boa senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez trazendo curiosidades aqui nesse canal, né cara? Curiosidades aqui nesse canal que só fala de história, documenta a história e observa tudo que está acontecendo na história, né cara? Se tu chegou até aqui por ter um cara curioso, um apaixonado, ou então tu buscou lá o tema que tu queria e tu acabou esbarrando com esse canal. Se tu chegou aqui, muito obrigado por ter escolhido esse vídeo na multidão de outros vídeos. Bom, mas direto ao assunto, sem muito me prolongar, né cara? O que seria de nós sem a nossa memória afetiva, né cara? O que seria de nós sem essa construção que acontece lá quando tu é pequenininho, quando tem um piado, quando tem um guri, quando tem um moleque? Lá tu está crescendo, tu está descobrindo o mundo, né? E é nesse momento que coisas te são apresentadas e alguma delas, cara, a maioria delas, assim, que te brilham os olhos e tu se apaixona, cara, vai ser bem provável o teu futuro. É, cara, ou pelo menos lapidar o teu caminho, construir o teu caminho para o futuro. Bom, você já sabe do que eu estou falando, né cara? A imagem está aqui do meu lado e deve estar passando aí na tua tela e também está no tema desse vídeo. É óbvio, cara, eu estou falando, cara, das figurinhas do chocolate surpresa, cara. A Nestlé tem uma novidade que vai deixar você de olho arregalado, boca aberta e queixo caído. Chegou a surpresa. O novo chocolate da Nestlé é cheio de surpresas. Surpresa tem o bicho em relevo em cada chocolate. O zoológico mais gostoso do mundo. Além dos bichos em relevo que é para você... Surpresa tem outros bichos para você ler e colecionar. Surpresa! Uma surpresa em cada chocolate. Quem não lembra disso, cara? É claro, tu não lembra, tu é um guri novo, né cara? Tu é um guri novo, de repente até tu viu aí das lojas americanas em algum lugar. Ou já, mentira, eles não pagam nada por isso. Muito menos a Nestlé. Bom, cara, mas o tema desse vídeo de hoje é as figurinhas, cara, os cards, cara. Os cards sensacionais, cara, que vinham aqui, ó, no chocolate surpresa, cara. E eu ainda tenho. Eu fui mexendo nos livros ali embaixo, eu estava catando os livros para uma pesquisa aqui e acabei esbarrando com esses cards. Falei, cara, estão devendo falar esses cards há tanto tempo. Cara, me fizeram apaixonar por esses cards. E principalmente, cara, não pela coleção, mas pela fauna, cara. Pela fauna. E eu vou te explicar por que isso fez parte da minha vida. Mas antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu vou te explicar a origem dessas figurinhas, desses cards, né? Quando começou. Até porque é um canal de história. Então, vamos direto para a história e vou te falar quando isso aqui, quando essas belezuras aqui que vinham com chocolate, né, cara? Uma barra de chocolate que hoje eu vejo que é pequenininha, mas quando eu era guri eu achava enorme, né, cara? Eu achava fantástico. Bom, mas onde começou? Vamos direto para a história. Essas barras de chocolate, cara, elas chegaram para a gente aqui no Brasil. A apresentação foi em 1983, cara. Foi, sim, na década de 80, na década das novidades, né, cara? Os portões do mundo se abriram para o Brasil, né, cara? E foi nessa que a Nestlé trouxe, em 1983, para o Brasil, o chocolate surpresa. Cara, ele não foi lançado exclusivamente no Brasil. Ele foi lançado pela primeira vez na França, fez sucesso lá, trouxeram a ideia para o Brasil e fizeram o chocolate surpresa aqui. Cara, leite maltado, uma barrinha de chocolate pequena, né, cara? A embalagem com a capa de um tigre, né? Tinha a cara de estampar a cara de um tigre. E dentro, cara, tinham esses cromos que variavam, as coleções variavam de 20 a 30 figurinhas. Começou com 20, depois passou a 30 para comer mais chocolate, para engordar a criancinha. Cara, eu todo dia, eu ia lá, comprava um, ou se era na cantina da escola, ou se passava indo para a escola, passava na padaria e comprava o meu chocolate. Na maioria das vezes, só para ver as figurinhas. Bom, aí teve coleção de dinossauros, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Fundo do Mar. O que não faltaram foi figurinhas. Bom, qual era a outra coisa especial dessas figurinhas? Atrás da figurinha, aqui ó, atrás da figurinha, se dá para ver, eu vou botar na tela aí. Atrás da figurinha, vinha o detalhe da ave, né, cara? Vinha dizendo na frente a foto, e atrás tudo que a ave, deixa eu ver isso abaixo aqui, tudo que a ave fazia, né? E isso, todas as expressões, traziam uma ficha do animal. E isso era muito legal. Cara, não tinha internet para tu pesquisar, não tinha Google, cara. Tu tinha que ir para os livros. E a maioria dos animais que tu via, cara, tu não conhecia. Às vezes a gente viajava para o litoral, ou viajava para a serra, e vinham animais diferentes. Cara, mas aí eu já sabia que bicho era. Por quê? Não porque eu tinha esse clopé de abarça em casa, até porque eu não tinha, era caríssima. Não, cara. E muito menos, tinha pouco bicho ali. Então o catálogo de animais era aqui, cara. Era na figurinha. Estou deixando cair aqui, eram as figurinhas, estavam tudo aqui. Ficha técnica atrás, a foto do bicho na frente, é isso. E não tinha internet, como eu já disse, não tinha internet. Meu pai fazia a gente, era brincadeira de decorar o nome dos bichos, a reprodução deles, a espécie. E fazia aquela brincadeira, tipo um jogo da memória, que bicho é isso. Perguntava, era legal, para mim e para o meu irmão. Isso fez a gente decorar o nome desses animais. Então quando a gente chegava nos lugares, nas viagens, quando a gente vinha aqui para Montanha de Teresópolis, a gente ia para o litoral, a gente já estava municiado, já estava pronto, né, cara. A gente já conhecia os bichos. Cara, antigamente, nas enciclopédias, só se falava de animais africanos, de animais de outros continentes. Pouquíssimo se falava do nosso, não se dava muita importância para a nossa fauna. E o Chocolate Surpresa, com essas coleções de fauna aqui do Brasil, mostraram para muitas crianças que nós tínhamos uma fauna, né, cara. Nós tínhamos muitos bichos. Então nasceu, assim, esse plural de espécies que muita gente desconhecia. Só conhecia o Baje com a onça-pintada, o lobo-guará, enquanto conhecia o lobo-guará, né, cara. Mas essas figurinhas ajudaram muita gente e transformaram muitas pessoas, influenciaram muitas pessoas nas suas profissões. No meu caso, cara, bom, eu não formei em Biologia, não formei em Botânica, até porque também tinha a parte de Flora também nas figurinhas. Mas, cara, só o prazer de te levar para as montanhas, te levar para o litoral para conhecer as espécies, tu acaba esbarrando com cultura, né, cara. No meu caso, a história, no caso do meu irmão, apesar de estar na tecnologia há muitos anos, cara, ele é um apaixonado por fauna, cara. O cara conhece passarinho, assim, só de olhar e escutar o canto, o cara conhece. Mas por conta dessa influência, que é uma influência positiva, influência que se estendeu, a minha filha que fez história, o meu filho que está fazendo veterinário. Eu espero que o menor também siga numa dessas áreas, mas ele que vai escolher, eu não posso também influenciar demais. Mas é isso, cara, os anos 80 te deram essa munição para tu poder estudar, cara. É um prazer de tu estar lá e consultar esses bichinhos fantásticos que estão aqui da fauna. E o Chocolate Surpresa fez isso. Cara, o Chocolate Surpresa ficou, as edições ficaram, ficou de 1980 até o final de 90. E depois, elas foram descontinuadas, né, cara. O interesse por esses cards foram sendo perdidos, cara, outros adventos chegaram, depois veio a internet também, eles precisam ir direto para a internet e eles não queriam mais o card, né, eles não queriam o chocolate. E tinham outros chocolates, né, cara. E aí, as figurinhas caem no desuso, vira e mexe, acontecem umas edições aí de Páscoa, colocam lá o Chocolate Surpresa dentro do ovo de Páscoa, né, não é mais o chocolate, o ovo é do mesmo chocolate, as figurinhas vão soltas. Criaram-se álbuns, também tinham os álbuns de figurinhas, só que tu colava no álbum, tu perdia o card, então eu nunca colei as minhas figurinhas, né. Estão aqui todas as minhas figurinhas. Ai, que legal, ainda tem mais aqui. Oh, sussuarana, olha aqui a sussuarana. Tá aqui, então eu nunca colei minhas figurinhas, por isso eu tenho minhas figurinhas soltas até hoje aqui. É isso, cara. O vídeo de hoje é uma curtinha para te lembrar, cara, que antes da internet, tu precisava de outras informações, cara, tu precisava de tudo que estava até ao redor. E o poder da pesquisa, tu pesquisar, tu ir atrás do tema, né, a tua curiosidade, o despertar da tua curiosidade acontecia num chocolate. Se a ideia dos caras era vender mais chocolate por conta da figurinha, conseguiram, cara. Nós éramos compradores. Mas, cara, a ideia de informar com essas figurinhas, de formar uma opinião sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, né, cara, informar sobre o que a gente tem de mais bonito aqui no país, né, no fundo do mar, nas nossas florestas, nas nossas montanhas, cara, foi incrível, foi uma puta ideia, né. Não dá mais para voltar no tempo, né, não dá para trazer isso de volta, resgatar. A gente tem internet hoje e a gente não precisa também gerar mais tanto papel. A internet está aí hoje, para tu procurar, para tu buscar, tem todas essas fichas técnicas muito mais detalhadas do que essa mera coleção. É isso. Bom, eu fico com a memória afetiva, eu espero que também tenha entendido, tu fica com a tua memória afetiva também e agora tu sabe onde começou, foi na França, depois foi para Brasil 83, acabou em 1990, o chocolate, surpresa, não é, cara, daí da Nestlé. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Eu vou dar até uma olhada agora de novo nessa figurinha, tem tanto tempo que eu não vejo, é legal ver, estou vendo a memória boa na cabeça agora. Olha o lagartinho, borboleta de 38. Aqui eu vou dar até uma olhada agora. Tchau. Tchau.